A festa já começou, agora com o remix sertanejo É rodeio, é bailão, joga o laço e a festa é de peão Com o remix sertanejo, entra na arena para ser o campeão É rodeio, é bailão, joga o laço e a festa é de peão Com o remix sertanejo, entra na arena para ser o campeão O grande mestre do céu, o nosso criador Quando nascemos um dom nos dá E cada um segue a vida, o seu destino e nós nascemos só pra cantar Ei, 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 ei Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar Amar, preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Anjos, a luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu É rodeio É bailão Joga o laço e a festa é de peão É de peão Como é mix Sertanejo Entra na arena para ser o campeão É rodeio É bailão Joga o laço e a festa é de peão É de peão Como é mix Como é mix Sertanejo Sertanejo Entra na arena para ser o campeão Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Pois junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Pois junto de você a minha vida faz sentido Diz que me ama Diz que me ama Faz qualquer coisa Mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Vai, 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 vai Adeus amigos A gente vai partindo Mas deixando com vocês o coração Vai, 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 vai Todos sorrindo Foi muito bom cantar junto a vocês Unidos na mesma emoção Vai, 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 vai Todos sorrindo Foi muito bom cantar junto a vocês Unidos na mesma emoção É rodeio É bailão Joga o lastro e a festa é de peão É de peão com remix Sertanejo Entra na arena para ser o campeão É rodeio É bailão Joga o lastro e a festa é de peão É de peão com remix Sertanejo Entra na arena para ser o campeão É rodeio É bailão Joga o lastro e a festa é de peão É de peão com remix Sertanejo Entra na arena para ser o campeão É rodeio É rodeio É rodeio É bailão É bailão Joga o lastro e a festa é de peão É de peão com remix Sertanejo 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 Entra na arena para ser o campeão O amor que se desfaz O amor que se desfaz maltrata dois corações E quando um se arrepende volta pedindo perdões Perdoar Perdoar Não vai adiantar Fugir das mãos Não dá pra segurar Não dá pra segurar Quando a gente não suporta mais nem se falar Quando falta aquele brilho no olhar É porque o amor deixou de ter sentido Se todo amor tivesse perdão Não haveriam separações O tédio venceria o conflito E não teriam novas paixões Só perdões Foi a primeira vez A mais forte talvez Que alguém fez meu coração bater Descompassado assim Foi um tiro no olhar Tanta pressa de amar E uma febre tão louca Queimava na boca Tive que me entregar Foi a primeira vez Quem sabe nunca mais Pois ninguém soube arrancar de minha falta Que você me faz Fiquei tão preso nesse amor Que não consigo me soltar Quem vai secar Quem vai secar meus olhos Que estão cansados de chorar no mar Amor assim é tão ruim Só vem pra machucar É uma paixão Que o coração não quer deixar voar Amor assim não dá pra mim É muita solidão Eu preciso de alguém Que não fuja Que não fuja do meu coração Outra vez Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura Jura e jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Perfume nasce da flor Amizade nasce do olhar Do ventre e do coração Um dererê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe A estrada dessa vida Fazer desse jeito amor com você Só com você Eu não sei como explicar tudo isso Se é encanto Se é encanto, se é magia Você chegou tão de repente Na minha frente Virou mania Se é encanto, se é encanto, se é encanto, se é encanto Só com você Só com você Que doce paixão Que doce paixão Que doce pecado Fazer desse jeito amor com você Só com você Só com você Bate amor com você Ai, 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 ai Tum, tum, tum Machuca, mas é bom demais Hoje eu machuquei meu dedo No espinho da roseira Me lembrei da sua boca Maravilhosa e vermelha Maravilhosa e vermelha Essa boca que eu beijei Hoje fere e me machuca Bate amor dentro do peito Ai, que saudade maluca Bate amor dentro do peito Ai, que saudade maluca Ai, 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 ai Tum, tum, tum Bate amor dentro do peito Ai, ai, ai Tum, tum, tum Machuca, mas é bom demais Ai, ai, ai Tum, tum, tum Bate amor dentro do peito Ai, ai, ai Tum, tum, tum Machuca, mas é bom demais Ai, ai, ai Tum, tum, tum Bate amor dentro do peito Ai, 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 tum, tum, tum Machuca mas é bom demais Ai, 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 tum, tum, tum Bate amor dentro do peito No leito da solidão, no silêncio da madrugada Vou dormir com a saudade pensando em minha amada Imagine o rapaz apaixonado Que arranjou a primeira namorada Seu corpo se queimando de desejo Sozinho olhando o céu de madrugada Assim sou eu Sou eu assim pensando em minha amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em minha amada Sem motivos vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confundos Reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver E viver Já nada mais Significa Até já me esqueci Volto para a casa onde eu procuro Me esconder Me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver E viver Mas insisto em cultivar Me mexem Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo novamente De reviver De reviver Aquele Nosso grande Amor Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Olha se vai e vem Não tem chuva e não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada cidade que faço Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida e cada volta É só felicidade Minha vida Minha vida é segura Nas leves altupossante Lobo da estrada Pelo romante Lobo, apaixonado Mais um viajante Minha vida Minha vida é igualzinho A vida de um peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Com cada palmo Dessa estrada Eu conheço bem Das dores que já senti Só uma que não encerra Essa dor que me acompanha É a saudade da minha terra De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar A Deus Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quanto a passarada Fazendo a morada Começo a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando O gado ferrando Sabiá Cantando No jequitibá Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Dessa madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambupiando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali E foi lá Que nasci Lá quero morrer Lembrança Por que não foge De mim Ajude a arrancar Do peito Essa dor Afaste meu pensamento E o ser Por que? Por que? Por que? Vamos reviver Esse amor Vai Para bem longe De mim Não posso viver assim Tento esquecer Tento esquecer Esse amor Tento esquecer Esse amor Viajando Viajando pra mar Do grosso Aparecida Do tabuado Lá conheci Uma morena Que me deixou Amarrado Deixei a linda Pequena Por Deus Confesso Desconsolado Mudei O jeito De ser Bebendo Pra esquecer Sessenta Dias Apaixonado Outro Dois vezes Juntinho Dela Etermamente Serão Lembrados Pedaços Da minha Vida Lembrança Do meu Passado Jamais Será Esquecida Imagem Bela De um Anjo Amado Dois meses Passarão É no copo que eu apago 60 dias apaixonado Se alguém fala em mato grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola de pressa Do meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei Aparecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Eu tenho 40 Ela tem 20 Porém sou firme no arrocho Comigo tem água no pote Tem sal grosso no coxo Mentiras são todas mentiras Coisas que dizem da gente Que o nosso amor é proibido Porque temos 40 e 20 E eu sou o dono em sua vida E você é doce primavera Não sabe que guarda o verão E quando te olho Te queima 40 e 20 40 e 20 É o amor Que importa e não O que diz essa gente 40 e 20 40 e 20 Se estamos juntos Se somos felizes Vamos em frente De coração O que eu mais quero é que você seja feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morra me humilhando de paixão E me ajoelho te implorando pra ficar comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Pra aprender Vou me esquecer Você Mais uma noite Não pude te esquecer Um só instante Lembrei assim De todos os momentos Que eu te fiz sofrer Duvidei Duvidei do seu amor A cada dia Quince em todo Do seu pensamento Ilusão Hoje vejo O que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Amor Amor, eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada Quebrando tudo Te rebaixando Ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Hoje eu estou com a cabeça virada Vou sair na madrugada Procurar uma mulher Não me interessa Se é loira ou morena Se é grande ou pequena Hoje eu topo o que vier Vou colocar minha roupa preferida Colorir a minha vida Eu hoje vou brilhar Bem que eu passe em clara a noite inteira Mas sem cobertor de orelha Pra casa não vou voltar Mas se nada acontecer E meu plano der errado Eu vou ter que me vencer O trem tá feio pro meu lado Não adianta mais Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você moda a dor Tudo o que fiz Você zombou Do que eu era Nem sei quem sou Vá pro inferno Com o seu amor Só eu amei Você não me amou Você disse que me ama Eu te amo loucamente Vamos viver nosso amor Lado a lado Frente a frente A gente se enganou Pensando que era fácil Viver assim remando contra a maré Agora estamos nós de novo Agora estamos nós de novo Frente a frente Confesso eu não consigo amar outra mulher E não precisa dizer nada Também não vá chorar Em seus olhos eu vi Você é como um rio que corre pro mar Agora não tem jeito É coisa de pele É o fogo da paixão Eternamente escravos Do nosso coração Vem amor me beija a boca Vem me matar de prazer Tô com uma saudade louca Foi gostoso encontrar você Vem amor me beija a boca Vem me matar de prazer Tô com uma saudade louca Foi gostoso encontrar você Gosto de ficar te olhando Passo o tempo imaginando Seu modo de amar Toda vez que eu te vejo Eu te quero e te desejo Não dá pra disfarçar Acho que esse amor é uma loucura Coração dispara A gente não segura Tenho amor demais pra dar O que tem que ser Assim será Vai acontecer sem esperar Você não entende as coisas que te digo O meu coração O meu coração é o seu lugar Pra gente viver Tem que sonhar Se quer receber Tem que se dar Você não entende o que mexeu comigo Quero você E vou te amar Esse nosso amor É uma loucura Cheio de ilusão Cheio de ilusão Cheio de ilusão Já começou Sem direção A gente fala em ficar Depois começa a brigar E o nosso adeus Não dura mais Que um até já Quem sai batendo a porta Sempre quer voltar Quem briga sem motivo Não quer separar Eu sei que é complicado A gente se entender Mas é o nosso jeito O que é que eu vou fazer Quem tem paixão no corpo Não tem pra ninguém Aquele amor gostoso É feito pro seu bem No fundo No fundo as nossas brigas Só excitam mais A nossa guerra é santa Sempre acaba em paz Quem sai batendo a porta Sempre quer voltar Quem briga sem motivo Não quer separar Eu sei que é complicado A gente se entender Mas é o nosso jeito O que é que eu vou fazer Quem tem paixão no corpo Não tem pra ninguém Aquele amor gostoso É feito pro seu bem No fundo as nossas brigas Só excitam mais A nossa guerra é santa Sempre acaba em paz Um amor correspondido Outra coisa melhor não há Fica muito mais gostoso Quando chega a hora H Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que preciso e que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho Eu sinto a sua volta Ouço até bater na porta E vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer Num gênero Num gênero Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo Me apertar Ouvir você na hora H Dizer que sou seu É dia de sol radiante Manhã tão linda De primavera É ave buscando ninho Pelo caminho De uma quimera Um sonho Uma esperança É o que guarda Em seu coração Menina Mulher Amiga Que sempre Crê no amor Assim Ninho Ninho Guadalupe Guadalupe Que imitê-la Ser aquel que vai ter o amor a vida inteira Guadalupe quem pudiera ser aquele que vai ter o teu amor a vida inteira olham em seus olhos sinto o coração bater de amor feitiçado com vontade de te ver porque eu te amo porque eu te amo uma luz de fogo no meu corpo vem queimar louco de desejo tô querendo te encontrar porque eu te amo porque eu te amo quero ficar do seu lado fonte de amor meu pecado quero você todo dia uma chance pra dizer eu te amo vem ficar comigo vem ficar vem ficar vem ficar vem ficar vem ficar Vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Você partiu e levou a minha felicidade O que é que eu faço agora com essa tal liberdade? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você Não sei se eu fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te abraçar Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Olhe dentro de mim Você pode se ver A todo momento O teu jeito de amar Te faz dona de mim E do meu sentimento É um bem que me faz Ver você é demais Eu me entrego inteiro Quando estou com você Eu percebo que é Amor verdadeiro Tenho medo que um dia talvez Esse amor se desprenda de mim Mas o amor quando é verdadeiro Não se pensa no fim Me dá teu corpo Eu quero me deitar Sentir teu coração Sando no embalo da nossa paixão Menina, te quero, te amo demais Me dá teu corpo Só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar que posso te perder Se eu perder você eu perco minha paz Me dá teu corpo Me dá teu corpo Eu quero me deitar Sentir teu coração Sando no embalo da nossa paixão Menina, te quero, te amo demais Me dá teu corpo Só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar Não quero nem sonhar que posso te perder Se eu perder você eu perco minha paz Me dá teu corpo Me dá teu corpo Eu quero me deitar Sentir teu coração Sando no embalo da nossa paixão Menina, te quero, te amo demais Me dá teu corpo Só ele pode alimentar o meu prazer Vou cantar só pra você A canção da minha vida É por isso que eu te peço Não desligue o rádio, querida Se ligar o rádio por acaso E de repente ouvir a minha voz Em minha companhia Falando de amor e ilusão E só agora nessa melodia Encontrei uma maneira de dizer Que em todos os meus dias Perdi muito de mim Sem ter você Não desligue o rádio Escute a minha voz Eu ando tão sozinho E não consigo esquecer Eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escute essa canção É a única maneira Que achei para chegar Até seu coração Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Eu falo coisas que não sou Eu falo coisas que não sou Eu te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu conto com você Nos momentos de desejo Eu quero só você Doce gosto dos meus beijos Eu conto com você No calor da nossa cama Você finge que não vê Que eu morro por você Adormece e não me ama E eu fico aqui do lado Amanheço acordado Com você na mesma cama Foge de mim Faz tudo errado Me nega carinho Me deixa sozinho Me deixa arrasado Foge de mim Você me afronta Estou no sufoco Estou quase louco De cabeça tonta Foge de mim Você partiu Deixando saudade Pra morar com Deus lá no céu Do remix sertanejo A homenagem ao João Paulo Parceiro do Daniel Minha vida nesta cela É olhar pela janela E esperar No domingo lá vem ela Caminhando sempre pela Me consolar Traz notícias da cidade Onde explico essa verdade Eu lhe perdi Foi um crime sem motivos Dois ou três aperitivos Eu tô aqui Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança Vai me libertar Na carteira de um qualquer Eu vi a foto da mulher Minha paixão Tinha data bem recente Falava de um beijo ardente Perdi a razão De repente uma cegueira Com ódio na peixeira Eu ataquei Ninguém mais me segurava Os ciúmes comandavam E eu matei Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança Vai me libertar De repente escuto um grito Meu amor de olhar aflito Na multidão Foi caindo de joelhos Me gritou de olhos vermelhos É meu irmão Minha vida nesta cela É olhar pela janela E esperar A visita da esperança Que nasceu numa criança Me perdoar Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mas aquela criança Vai me libertar Já faz mais de vinte anos Que eu fui preso Estou pagando por um crime Que eu cometi Olhos verdes com ternura Me levaram à loucura E por isso estou aqui Alguém vive lá de fora Contando minuto e hora Pra me ver em liberdade Esse alguém não sei porquê Não quer mais me ver sofrer E gosta de mim de verdade Deus ouviu minhas preces E me atendeu Em graça e sabedoria A criança cresceu Domingo no mesmo horário Um homem de olhos claros Veio aqui me visitar De gravata e gravata De gravata e barba feita Trazem sua face perfeita A esperança no olhar Como se fosse um amigo Ele fica aqui comigo E me faz bem vermelho E me faz bem vermelho Uma hora me olhando Com os olhos lacrimejando Diz que vai me libertar Deus ouviu minhas preces E me atendeu Em graça e sabedoria A criança cresceu Hoje estou em liberdade Mas confesso na verdade Ainda continuo preso Nas lembranças do passado Ainda estou acorrentado E aprisionado pelo medo O homem de olhos claros Que com pensamentos raros Me tirou dessa prisão Tinha nos olhos o brilho Esse homem é o filho Que eu pedi em oração Deus ouviu minhas preces E me atendeu Em graça e sabedoria A criança cresceu Deus ouviu minhas preces E me atendeu Em graça e sabedoria A criança cresceu Oi meu povão brasileiro Muito obrigado gente Chegamos ao final de mais uma festa Do Remix Sertanejo A mulher que sapateou O homem que gritou E que dançou A todos um muito obrigado Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo Remix Sertanejo Segura fiel E até o próximo Obrigado.